Olá, está no ar mais um giro técnico que hoje trata sobre os problemas financeiros que podem ser trazidos pelos javalis. A CNA fez um estudo para levantar mais sobre esse assunto e quem detalha esse material é a zootecnista Ana Ligia Lenat. Ana, explica para a gente como que foi esse estudo que você fez sobre os problemas que os javalis podem trazer para a pecuária nacional. É, porque se a gente considerar que a população de javalis é uma população que não tem controle e que não está sob a vigilância do sistema veterinário oficial, como a suinocultura comercial está, né? A gente precisa entender qual seria o impacto se uma doença, por exemplo, como a peste suína clássica ou a peste suína ou a febre afitosa entrasse nesse rebanho e contaminasse os nossos rebanhos comerciais. Então, pensando nisso, por um pedido da Comissão Nacional de Meio Ambiente, a Comissão Nacional de Aves e Suínos fez esse estudo. Então, o que a gente trabalhou com algumas premissas, né, de como essa doença poderia entrar e como ela se espalharia, e a gente começou imaginando como seria se você tivesse casos de peste suína clássica ou de febre afitosa no rebanho de suídeos aselvajados na região de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só daí você já começa a ter perdas acima de uns 3 bilhões de reais. Então, se a gente considerar daí a hora que esse surto se espalha pelo Brasil e que atinge outras populações e que você daí também tem interferência nas exportações de carne bovina, esse valor pode passar dos 50 bilhões. Então, realmente é necessário uma ação e foi muito interessante, foi muito importante a Comissão Técnica de Suínocultura da FAEP ter trazido esse assunto para discussão hoje. Bom, o que fica claro também é que não é só um problema que afeta a cadeia de suínos, né? É um problema que afeta outras cadeias também, né? Exatamente. Como esses animais são suscetíveis a diversas doenças que podem ser espalhadas para outros animais de interesse comercial, então isso não é restrito à suínocultura. Às vezes, pela semelhança dos animais, as pessoas fazem essa relação, mas na verdade ela não existe. A bovinocultura de corte também está suscetível a doenças que estão presentes nesses animais. Bom, um alerta então de que é preciso mesmo que haja uma mobilização aí do setor para controlar esse problema, né? Porque se trata de um problema mesmo sério aí para a pecuária nacional. Exatamente. Ele já foi descrito como um animal exótico, né? Que é invasor e hoje não se fala mais nem em erradicação do javali, porque o rebanho é tão grande e está tão espalhado que a gente não consegue mais. Mas de controle, isso é necessário. É necessário o controle das populações para que elas não correm risco de contaminar os nossos animais de criação comercial e também não destruam as lavouras, porque tem muitos casos de que você, às vezes, pega uma vara e ela invade uma plantação de milho e toda a plantação é destruída. Para saber mais informações sobre o assunto, acesse o site www.sistemafaep.org.br O que é isso aí?